Mexe, mexe, é a boca a gente faz neném Mexe, mexe, tá gostoso É a boca a gente faz, meu bem É a boca a gente faz, neném Faz um jogo de cintura, é mexer na formosura Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Faz um jogo de cintura, é mexer na formosura A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no vó É pau nas coisas, é pau no vó Hoje aqui no tampaquinho Nós vamos furar o gol É pau na caixa, é pau no vó É pau nas coisas, é pau no vó Hoje aqui nesse barró Nós vamos furar o gol Se quiseres, meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou, amor Se quiseres, meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou Se quiseres, meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou, amor Se quiseres, meu amor, vem cá Poxa, mais uma, Henrique!